Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos aqui fazer uma breve resenha desses produtos que eu tô usando com as crianças, né? Tem aí menos químicas, tem a base natural, né? Então, algumas marcas que eu uso aqui é Mostela e Velida. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre esses produtinhos. Eu vou começar aqui falando sobre esse creme da Mostela. Isso aqui é a fita que veio, que eu tirei e ficou marcado assim. Então, esse aqui, né? É um daquele Perseose de abacate, vai ser esse nome mesmo. É o Perseose de abacate, que reforça a barreira cutânea e preserva as células da pele. E tem a Esquisandra, não sei se fala assim, Esquisandra, que acaba e melhora a sensação de desconforto da pele, muito sensível. Então, eu tô usando ele, ó, ele tá pela metade. Aqui a gente acaba usando a família inteira, né? Ó, 0% de parabeno, chifitalatos, fenoxetanol. Ele não tem cheiro e a textura dele, em comparação com os outros que eu já usei, que eu já usei o Estelatópia e esse daqui. Esse daqui me pareceu um pouquinho mais, como que eu posso dizer, mais firme, né? A textura do que esse daqui. Esse daqui, quando a gente passa, parece meio água. Olha, eu coloquei um pouquinho aqui na minha mão e vou espalhar. Peraí. Ó, eu espalhei. Ó, como que ele fica, tá vendo? Ó, ele tem uma textura bem fininha. Parece que tá passando uma aguinha. Ó, aí ele fica bem assim, espalha muito, né? Rende muito. Deixa a pele macia, mas eu não achei que o nível de hidratação dele é muito grande, assim. Ele tem um cheirinho que parece de gisso. Sabe quando você abre o braço e você coloca o gisso? Mas é um fundinho de abacate mesmo. Vou espalhar mais. Aí eu espalhei e ele fica, né? Não fica, não fica pegajoso, não fica nada. Seca automaticamente. E eu acho que ele tem um potencial mesmo de acalmar a pele. Ficou uma encomenda. Esse aqui deixa a pele, assim, bem macia, bem sedosa mesmo. Eu acho que vale a pena, mas se o seu filho tiver a pele atópica, melhora o outro, né? Estela atópica, que vai ter uma hidratação mais eficiente. Aí esse daqui não é da Mostela, né? Da Veleda. É um gel dental. A Veleda também é uma marca que trabalha, né? Mais com uma linha natural. Sem conservantes, sem químicas, né? Vai mais pelo lado natural. É da Alemanha, né? Aí esse daqui é feito com erva doce. Eu achei ele um pouquinho forte pra bebezinho. É diferente daquele outro, que eu não sei o nome dele. Mas esse aqui tem um jacarezinho, o outro não tem. Então esse aqui eu indicaria a partir dos três anos. Esse aqui é o único que eu achei na Amazon, por isso que eu comprei. Tava um valor bom, acho que tava 35 reais. Eu falei, eu vou comprar. Não acho aqui. Mas aí valeu a pena. Eu coloco bem pouquinho, escovo o dente da Dulce, do Lian. Mas aí, ó, ele tá meio gasto, porque o Lian um dia tava no acesso dele. Ele pegou e jogou fora. Eu quase chorei. E aí agora, esse aqui que eu acabei de comprar. Chegou, acho que faz dois dias. Vendo essa caixinha aqui. Ó, protetor solar, proteção 50. Tá tudo escrito em francês, né? E aqui em inglês. Muita proteção. Também é com perciose de abacate, né? Que reforça a barreira cutânea. E tem o FPS 70. Então, ele foi, se eu não me engano, 80 reais. Se eu não estou enganada. Aplique abonantemente antes da exposição ao sol. Reaplicar sempre após sudorosa intensa. Os ingredientes dele são um pouquinho menos pior do que dos outras marcas, né? Tem mais ingredientes de origem natural, né? E ele, ó. Como que ele é? Eu fiquei entre comprar ele e comprar o da La Roche, né? Mas eu escolhi comprar ele por conta dos ingredientes naturais. Ó. Aí ele também, ele é bem assim. Ele rende muito, ó. É só o que tá aqui, ó. Essa gotinha, ó. Tá vendo que ele é meio aquoso, aquoso, ó. Aí ele vai virando uma aguinha. Ó. E rende demais. Uma gotinha, tipo, tá pra passar na mão inteira, ó. Tá vendo? Então, eu acredito que os 80 reais, olha só. Mais uma gotinha que tá aqui na tampa. Até pra passar no rosto. Gente, desculpa as pausas no vídeo. É porque eu tô grávida. Às vezes eu fico enjoada. Aí eu pauso o vídeo. E ele vem 100ml, ó. E ele é bem oleoso, né? Pra uma pele, assim, de adulto, oleosa. Eu não sei se vai ser tão interessante pra passar no rosto. Mas pra criança, tá legal. Então, pessoal, essa foi a minha... Essa foi a resenha basiquinha aqui das produtos que nós estamos usando. Mais naturalizinhas, né? Com menos química. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já usou algum desses, tá bom? E lembra de se inscrever no canal também. Até o próximo vídeo.